Olá, o Grupo CCR, empresa atuante na gestão de rodovias, abriu o processo seletivo para o programa de estágio de 2022. Há oportunidades para jovens estudantes do ensino superior em diversos estados, como por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e também o Paraná. As inscrições se encerram no dia 21 de janeiro. A empresa informou que o processo seletivo vai acontecer na plataforma Eureka e que todo o processo também será feito de forma remota por conta da pandemia. Entre os benefícios que estarão disponíveis aos candidatos estão, por exemplo, bolsa auxílio, e aí o valor vai variar, além de também assistência médica e odontológica, vale-refeição e também o vale-transporte. O resultado final do processo seletivo acontece no dia 18 de março. Lembrando que esse processo seletivo, essas oportunidades de estágio, são para aqueles estudantes do ensino superior que têm a previsão de formação entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Richard Stotzenburg para o Giro 90.